Governo planeja alongar para 12 meses o calendário de pagamentos do abono salarial. Pela proposta, parte dos trabalhadores só poderá sacar o benefício em 2016. É um governo totalmente contraditório, paradoxal. Ele disse que não mexe nos direitos trabalhistas, mas já anunciou mais uma mudança, mais uma mudança dessa vez no PIS. Em vez de pago em quatro datas no segundo semestre, esse benefício vai ser fatiado em 12 meses. Portanto, a última parcela do abono salarial será paga somente em junho do ano que vem. Se essa medida for aprovada, o governo deve aliviar os gastos públicos a partir deste ano, mais uma vez sacrificando o trabalhador, que é o lado mais frágil nesse cabo de guerra. O governo está economizando palitos enquanto deveria enxugar gastos e cortar os privilégios na própria carne, porque aí dói mais.